É sempre legal ver os bastidores dos times de CS. Tem os momentos de tensão, a rotina dos treinos, as conversas entre os jogadores e por aí vai. Mas nesse vídeo aqui, vamos focar apenas nos momentos de descontração ou de zoeira entre os players. E aí tem de tudo. É player acabando com o estado do banheiro, é o Yuri imitando o Guerri, o coach sendo chamado de velho pela molecada do time e por aí vai. Deu um trabalhinho pra buscar tudo isso, então se puder se inscrever aí, é nóis. Vocês que são os motivos do Responde.tr, né? Meu amigo, meu filho, eu vi todas as vezes você saiu correndo todas as vezes, eu falei assim, mas eu não esqueci de tudo. Mas não erra. Vale a pena, errada na dúvida ou acerteira? Acerteira, não tá certo. Então bora cantar todo mundo aí, caralho. PUEIRA! 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 Eu quero ouvir! A minha tá aqui grande. Vou você cair no céu, minha paixão verdadeira. Libera a emoção, prenda o teu coração, vai ser feliz a vida inteira. PUEIRA! Como é que tá aí dentro, carizão? Não viu não, vou drop a gente. Cara, merece grafite quem fez isso aqui. Caraceto, cara. Tá bom. Quem faz drop? Você? Não, vou me posicionar em outro lugar. Não é possível que é você, cara. Sério? Magrinho desse jeito? E dá risada, cague e dá risada. Vai tomar picada na bunda, não é não? Tu comprova? A condiçãozinha. O cara cheio dos remédios na mesa, velho. Foda, velho, tô parecendo velho. Vai bater na idade, é foda. Ele falou parecendo, né? Vamos deixar ele achar que ele é novinho. Eita, é mó traíno, hein? Não falei nada? Até que não falou. Achei o pad? Não. O cara perdeu o pad. O cara perdeu o pad. O cara perdeu o pad. Eu quis trazer ele pra não dobrar. Aí não sei, eu me deixei. Fede o art, mano. Foi, foi na fala do art. Fede o art, não esquece dele. Meu Deus, fala, hein. Perdeu o pad, hein? Eu olhei no carro antes disso aí. Eu olhei o banco. Mas você não entrou com o pad. Eu não lembro dele, tá? Não entrou. Só com a mochila, acho que é de menos. E aí, novinho? Pra todos os gostos, peradão. Vamos ver. Conseguiu os que eu tenho que acertar. Aqui atrás. Agora nesse aqui. Vai amassar com o meu mão. Deixa comigo, padrinho. Pode vir. Finalista da Superdome. Finalista, eu matei nó. Aonde veio, eu matei nó. Aí, o menino tá dedicado aqui, ó. Bota assim? Doa língua. Bocado no inglês? Manda uma frase aí pro Codone em inglês. Apresenta o vídeo em inglês. Codone em inglês, mano. Não sei. Codone em inglês, mano. Fala aí, fala aí. Vamos lá no meio do vídeo em inglês, agora. E aí ele gritou a épica frase motivacional, não tira o pé do freio, aí eu aí não drop, aí isso acaba com o nosso time cara, eu falei, você não prefere trocar a frase, e ele falou, então tira o pé do acelerador, eu não drop, inferno mano, se tiver uma câmera só em mim, você vai dar uma risada, na inferno eu sofri, pausa, pausa, galera, 4x2 não dá pra perder mais mano, se perder eu vou xingar vocês, chama no setup, Vou pausar só pra xingar você, e vai ser de novo, se perder 4x2, precisa escutar de alguém mano, fica aí né, alô Bahia, aqui é o seguinte, uma nova modalidade, o cara falou mesmo, não quer saber, eu vou classificar esse em mousepad, aqui ó, você vê, tem algumas coisas, lamentável meu amigo, e aqui é o seguinte, esqueceu no hotel, e é 30 minutos do hotel, como é que tá resolvendo isso aí, precisa de ajuda pra eu buscar alguma coisa? Não, já tá no chão também, já tá no chão? É que é o capitão né, o pessoal tava fazendo vários planos né, pou-pou-pou-queceu do mousepad, mas acontece, não, todo campeonato acontece isso A barrigirinha dele lá, o próximo cara, o próximo cara, que vier falar espanhol comigo, eu juro que eu vou xingar, eu juro por Deus, eu não falo espanhol, eu falo inglês e português, eu juro por Deus E aí, clean? Ah, suave, né, mano? O cara falou comigo, parecendo que eu entendo ele. Eu vou chegar pra ele e começar a falar português pro outro. E eu vou dar um italiano no final. Capitinha? Vai lá, vai lá. Eu vi que o Barato tava louco quando duas tias tavam falando. Ele tá L! Uma outra tia que no Twitter mandou Por que que eles tão com essas arminhas e não pegam as metralhadoras? Porra. E aí, meu parceiro? Tá preparado? Ainda não, mas eu vou ficar depois da preparação. Porque o objetivo é isso, né? É, o objetivo da preparação é deixar a gente preparado. É por isso que a gente ainda não tá, senão não precisava da preparação. Eu vou passar o pistol ITR. Posso? Posso? Total liberdade, né? Fica à vontade. O pistol ITR é o seguinte, ó. Você não tá prestando atenção no seu técnico, irmão? Aí, ó. O pistol ITR é o seguinte, hein? Vai 3A. Art, Safe e Uri. O Art vai ouvindo pra ver se os caras estão no A. Cacerato e Drop. Vai meio no Shield. Se vê que tem alguém na A, volta. Todo mundo. Vai meio. E vocês pegam o cara que tá passando pra B. Se tiver A, vai todo mundo no B. Se tiver B, vai todo mundo no A. Fechou? Vamos pro J. Vamos pro J. Vamos pro J. Caralho. Esse é o pistol campeão. Se tiver, se for A, planta e os dois viram lucky. Se Deus quiser, é melhor do que outros. Então, vamos pra cima. É isso. Amém. Como que vamos? Pior que ontem, não tem como, mano. Cara... Sempre tem como piorar, mas hoje vai melhorar. E aí, mano? Ficou foda, né? Ficou, pô? Ficou. Sei que é o calvo, né? E aí, você se considera um MC Cabelinho? Os caras não esperavam esse pico, não, viu? É, ficaram bem chados, né? Os caras não esperavam esse pico. Não tô acertando, não. Nem eu. Os caras acharam que ia pegar... Ei, nois! Não precisar, né? A cabeça deles não temo agora, velho. Tô olhando pra eles daqui, ó. Ó, eles tão lá. De divertido. Bora, bora. Pode ir, confia. Confia, confia. Acabou. Pode fazer suas coisas. Esse cara chocado, por favor. Beleza, galera. Fica falando que dá pra fazer entrevista, já. Inferno? É, eu só... Ah, um monte, velho. Fica com barra, marca um burro. Correu da sua, Laura, né? Correu da sua, hein? Correu da sua. Aí tá local, né? Já morou aqui, caralho? É, tô acostumado, velho. Ficando velho, mano. Tá nada, velho. Criança, velho. Só criança do meu lado, velho. Será que não vai entrar? Ah, cara aí. Faz 29 anos, velho. Ah, então eu sei. Quando bater os 30 é... Aí começa a ir procura. Não, calma aí, pô. Começa a bater a corrente de aceitação. Você já bateu a aceitação, já, então. Você já tá de boa, então. O corrente tem que bater. Bater os 30, que mais tem os cabelos. Fala, puta, pra ter tudo velho, tá ligado? Cabelo branco, cabelo branco na barba. Foda. Ah, mas... Cada... Cada ponto branco tem seu momento. Daqui a pouco eu fico igual esse cara aqui, ó. Careca. Não, não é careca. Desprovido de cabelo. Desprovido de cabelo. Desprovido de cabelo. Não tem problema nenhum ser careca. Não, quando você aceita é de boa. Mas a gente que é crítico, a gente tem cabelo, evitiva a gente. Aqui é onde a mágica acontece. Cheguei. Não, mas qual mágica, velho? Explica direito aí o negócio. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Caldado? Tranquilo? Tranquilo? Na primeira vez em sete anos vou jogar com touca. Chupa e ação. E aí, como é que foi a preparação, Taycan? Passa pra nós como foi a preparação. Doze horas de sono. Duas horas de almoço. Duas horas pra tomar banho. Uma hora pra trocar ideia. Tocar a vida mesmo. Seis horas de terceira assinatura pra galera. Mais duas horas tirando foto. Mais duas horas comendo também. Duas MD3 assistidas. Para as preparação. Ganhamos.